Fala galera, aqui é Edson Rodrigues da Loja Aquariz, Betranegos, galera, primeira vez que eu vejo na minha vida, primeira vez na história da loja, Aldum Verdadeiro, galera, eles são muito grandes, eu só fiquei com esses dois, chegou 40, 38 foram vendidos assim instantaneamente, eu fiquei com esses dois aqui apenas, pessoal, vocês já sabem o tamanho dos discos, olha o tamanho desses caras, vocês conseguem reparar pelos meus bandeiras que já são grandes, olha só galera, que lindo, Aldum Verdadeiro do Rio Orinoco, é assim que fala né, primeira vez que eu vejo pessoalmente desse tamanho e primeira vez na loja, eu fiquei com dois aqui, mas em breve chega mais, pessoal.